olá olá meu povo! olá meu povo! vai estar nesse vídeo dizendo o que para o povo? para não mostrar direito. Obrigada! é que Benjamin está recebendo o primeiro recebido dele. De onde? Pega ainda Benjamin, calma. Vem de onde esse recebido? Vem de onde? Fala rapaz! Mas de frente! Benjamin está aqui super entusiasmado. Vou lhe ajudar a abrir, estou com a faca aqui na mão. Espera ainda meu amor, vamos receber esse recebido maravilhoso que veio lá do canal de Wanderlei Rocha. Tio Wanderlei mandou. O que será que ele mandou para Benjamin? Vamos ver. Espera ainda, Benjamin não deixou nem de abrir a caixa. Espera Benjamin! Olha a faca aqui, cuidado! Ganhei tanto! Espera ainda, menino! Uma carta, uma cartinha, um chocolate prestígio. Esse aqui que eu queria! Vem quantas barritas, onze barritas de chocolate que vem aqui. Ah, vou querer comer um! Eita! Uau! Olha o que o Wander mandou para Benjamin! Piu! 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 Piu 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 P vou abrir primeiro você quer abrir o beijamin? acho que vou saber qual que é esse chocolate aqui grandão ai como será isso e tio Wando agradeça tio Wando homem obrigada tio Wando obe uau que ovo grande olha gente que ovo grande que mandou com a beijamin pode abrir? vai abrir agradecer estou muito feliz ganhei um monte de chocolate viu que ele disse que ia mandar chocolate é esse ai que eu quero era esse era? ixi eu pensei que era um outro olha que delícia menino pera ai então gente vamos agradecer aqui porque o beijamin já quer patifar esse ovo vai ser ovo vai ser ovo para todo lado vamos agradecer aqui vanderlei rocha muito obrigado por fazer beijamin feliz muito obrigado muito obrigado mesmo dá um não coma agora tchau amei os presentes muito obrigado é que no próximo dia dia 18 agora próximo é aniversário de beijamin contamos com essa oração de todos para que beijamin cresça no caminho do bem do amor da paz da prosperidade que seja um homem que seja um homem tendente a Deus acima de tudo ah meu povo olha venus e disse que estamos aqui com esse ovo delicioso que era o que ele disse que estava esperando eu pensei até que eram os outros mas é esse eu não sei nem como é que abre para ver o que é que tem dentro beijamin tchau meu povo até o próximo vídeo com as graças de Deus tchau dá tchau para todo mundo tchau todos tchau tchau com medo de chocolate tchau